Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldi e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje galera, a gente vai tentar fazer simplesmente o maior pirulito que você já viu A gente vai tentar simplesmente fazer um pirulito gigante Então galera, antes da gente começar a mostrar a nossa receita Antes da gente mostrar como a gente vai fazer o nosso pirulito Eu queria pedir uma coisa pra vocês Vamos tentar bater nesse vídeo galera 250 mil likes Galera, sério, é muito importante dar o like no vídeo Muita gente as vezes vê o vídeo até o final e esquece de dar o like O like é muito importante Então antes de começar, já clica no gostei aqui Eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta Porque vocês são foda Então galera, pra fazer a nossa receita do nosso pirulito gigante O que a gente comprou? Eu comprei uma travessa de alumínio que vai servir de forma pro nosso pirulito Eu comprei também 1kg de glucose Muito corante Um pouco de essência de baunilha também pra dar o sabor pro nosso pirulito E o nosso ingrediente principal galera Muita açúcar Só que galera, antes da gente ir pro fogão fazer o nosso pirulito A gente precisa pensar no que que a gente vai usar pra ser o cabo do nosso pirulito A gente precisa pensar em alguma coisa pra encaixar ela aqui Pra dar acerto pra gente fazer ele Mano, você tem alguma ideia do que que a gente pode usar como cabo? Já sei Mano, essa colher é da minha mãe Só tinha isso Ela vai me xingar muito por usar essa colher dela Mas como é o que a gente tem Vamos usar ela então como cabo do nosso pirulito Vamos então furar aqui a nossa forma do nosso pirulito Agora que a gente já fez o furo na nossa forma Vamos tentar aqui enfiar a nossa colher de pau aqui nesse buraco A nossa ideia é basicamente essa Agora a gente vai cobrir isso aqui tudo com o nosso pirulito E quando endurecer mano, isso aqui vai ficar muito top, sério Eu acho que vai dar certinho né Acho que foi a melhor coisa que a gente podia usar como cabo do nosso pirulito Só que galera, antes da gente fazer o nosso pirulito e derramar a calda aqui Vamos usar o nosso durex pra tampar todos os buraquinhos aqui E não correr risco de vazar quando a gente derramar o nosso líquido aqui Vamos então só acabar de colar aqui o nosso durex Só deixar bem vedado Bom galera, como vocês podem ver A gente já deixou isso aqui bem vedado Eu acho que não vai passar nada Até mesmo porque o líquido que a gente vai usar no nosso pirulito é muito grosso Então ele meio que é difícil de vazar Bom galera, agora que a nossa forma tá 100% pronta A gente já pode ir pro fogão e tentar preparar o nosso pirulito gigante Galera, na nossa receita Pra cada medida de açúcar que a gente usar A gente vai usar metade de água e um terço da medida de glucose Então vamos colocar uma medida de açúcar Na verdade galera, como a gente vai fazer isso em grande escala Vamos triplicar a receita Vamos então colocar três medidas de açúcar Uma e meia de água E só uma xícara de glicose líquida Que vai ser basicamente a mesma coisa Vamos então colocar uma medida e meia de água na nossa panela Mano, tomara que isso aqui dê certo, na moral Agora mais meia E agora galera, vamos jogar a nossa glucose líquida Ela é muito pastosa Então meio que eu nem coloquei na nossa xícara Eu tô fazendo no olho Só que é mais ou menos mais uma medida só de glucose líquida Acho que de glucose líquida já tá bom Vamos então tentar dar uma misturada nisso aqui tudo galera Vamos mexer bem, vamos deixar isso aqui bem consistente Liga o fogo né Galera, eu esqueci, eu tinha que ter ligado o fogo antes Agora que o nosso fogo já tá ligado galera Vamos mexer bem até basicamente toda a água evaporar Galera, já tem uns 10 minutos que a gente tá aqui ó Fervendo a nossa mistura E mano, eu vou ensinar pra vocês uma estratégia Pra gente saber se já tá no ponto ou não Lembrando galera Não faça isso que a gente tá fazendo aqui na sua casa Se bem que nesse vídeo como é um pirulito Se você quiser fazer, peça pro seu pai pra te ajudar a fazer Sério mesmo, não mexam no fogão sem algum adulto estar presente Mas olha, a mãe que eu vou mostrar pra vocês Pra saber se já tá no ponto ó A gente ia pegar um pouquinho aqui da nossa mistura ó E vamos virar aqui no copo com água ó Se tivesse caído em forma de fio É porque já tava no ponto Mas como caiu meio que umas gotas Sei lá, não deu em nada Ainda não tá no ponto Daqui a pouco eu volto com vocês pra ver se já tá no ponto Ou não a nossa mistura do nosso pirulito Galera, eu acho que já tá no ponto Aqui a nossa massa do nosso pirulito Tá vendo que ele caiu em fio? Quando eu joguei na água, eu viro esses fios aqui ó E todos bem quebradiços, tá vendo ó E é esse o ponto que a gente quer Que é ideal pro nosso pirulito ó Vamos então galera, colocar agora um pouco do nosso corante E um pouco da nossa essência de baunilha E agora é só levar pra nossa forma do nosso pirulito E aí se a gente já viu o que que vai acontecer Vamos colocar algumas gotas aqui galera ó Agora que a gente já colocou o corante Vamos colocar um pouquinho da nossa essência de baunilha ó Isso aqui que vai dar o sabor pro nosso pirulito Vamos dar mais uma mexida Agora que a massa do nosso pirulito tá totalmente pronta Vamos levar agora isso lá pra nossa sala E vamos ver o que que vai acontecer Mano, então vamos virar com muito cuidado aqui a nossa travessa galera Isso aqui tá muito quente Olha a textura que ficou galera Eu acho que ficou exatamente do jeito que a gente queria mano Olha isso Meu Deus galera Olha isso véi Deu muito certo Deu muito certo Caramba Galera sério Deu muito certo Essa nossa primeira parte mano Olha isso Ficou lindo Ficou bonito Agora galera Basicamente a gente vai ter que refazer Tudo que a gente fez aqui na nossa panela E ir enchendo aqui Até ficar totalmente no topo Então galera Eu vou fazer mais algumas vezes a mesma receita Daqui a pouco eu volto com vocês Galera a gente já tá com mais uma panela Cheia de pirulito no ponto Então a gente já vai virar lá na nossa forma Enquanto isso a gente já deixou uma fazenda Pra adiantar o processo Então galera Vamos levar a nossa segunda panela lá E vamos ver se vai ficar bom Se vai ficar perto do que a gente quer Porque assim A primeira receita a gente acertou Vamos ver se a gente vai acertar essa segunda também Então vamos virar aqui galera A nossa segunda panela aqui ó Ai meu Deus Caramba Olha isso galera Nossa Mano Pega a colher e raspa aqui a panela pra gente Isso Acho que agora foi Mano Sério Olha isso Não Não coloque não Olha só Mano Minha mãe vai me matar por causa disso Levanta Levanta a colher Olha isso Nossa mano Minha mãe vai me encher o saco por causa disso Mas tudo bem galera Vamos esperar a nossa outra panela ficar pronta Que aí eu acho que a gente vai conseguir cobrir Todo o nosso pirulito Galera A nossa última panela já tá pronta Mano Desliga o fogo pra mim Agora sim galera Vamos derramar a nossa última panela E vamos ver se vai dar pra gente fazer o nosso super pirulito Gigante Hum Olha isso galera Meu Deus Caramba galera Caramba Onde que eu falei? Agora que você já colocou aqui Olha aqui a marca do que você feijou Mano Você vai limpar Tomara que esse vídeo dê certo Mano Porque foi muita bagunça pra fazer isso Foi muita bagunça Galera É o seguinte Olha só A gente já cobriu toda a nossa forma Com a nossa calda Sei lá como que chama isso Pra gente fazer o pirulito Vamos esperar isso secar naturalmente Mas quando isso aqui tiver a temperatura ambiente A gente volta E vê se o nosso super pirulito gigante funcionou Galera É o seguinte Tem umas 5 horas Que a gente deixou o nosso mega pirulito esfriando Já são mais de 1 hora da manhã E agora galera Olha só Eu acho que o nosso pirulito gigante tá no ponto Ó Durinho Tá durinho o nosso pirulito Vamos tentar então tirar ele da forma Vamos então tentar abrir isso aqui galera Com muito cuidado Vamos então galera Com muito cuidado Rasgar a nossa forma Com muito cuidado Caramba galera Olha isso Meu Deus Deu muito certo Caramba A gente conseguiu fazer um pirulito gigante mano Olha isso Meu Deus Tá muito pesado Caramba Será que isso aí tá bom? Mano Boa pergunta Vamos ver se aqui tá bom Mano Mano Tá muito bom Esse nosso pirulito gigante Sério Olha isso aqui Olha essa casquinha Olha isso aqui Olha só Tá muito bom Tá muito bom Mesmo Nem eu tô acreditando que deu certo Não tô acreditando É muito grande Tá muito pesado Não Sente peso Bota a mão Sente peso Sente peso Ó Caramba Dá pra malhar com isso Tá muito pesado Mãe Mãe Olha o meu Super pirulito que eu fiz Olha isso Meu Deus do céu Você tava dormindo? Tá super legal Experimenta 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 É pirulito Experimenta Vamos medir Não ficou bom? Ficou Mano Vamos mostrar o nosso super pirulito pro meu irmão Sério Guilherme Olha o meu Super pirulito Não segura Segura Toma Olha o peso Cuidado só pra não quebrar Segura 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 Mano É muito pesado Véi Nossa Não ficou bom Juro Véi Juro Ficou muito bom Ficou Amém que tá bom Ficou muito bom Toma aqui Toma aqui Experimenta 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 Mano Não ficou bom Nossa Vai que se meia doite Tá muito bom Você quer também câmera Câmera Produção Aloysio Quer Toma produção 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 Ficou bom produção Tá bom Eu juro que ficou muito bom Eu juro Ficou muito bom Meu super pirulito Mano Sério Antes de acabar esse vídeo A gente merece tirar uma foto Com o nosso super pirulito gigante Mano Olha isso Sério Vamos tirar uma foto Com o Instagram Que mano Não tá merecendo muito Galera Eu quero ver todo mundo Que vê esse vídeo Até aqui Do nosso pirulito gigante E no meu Instagram Que é Enaldinho E dando like Nessa foto Comenta na foto Também Que você veio Pelo vídeo Vamos tentar Bater 300 mil Seguidores no Instagram Tenho certeza Que vocês conseguem É Enaldinho Galera Antes de acabar o vídeo Vamos só acabar De embalar O nosso super pirulito gigante Pra gente acabar De comer depois E agora sim Nosso pirulito gigante Tá pronto E embalado Pra gente acabar De comer depois Não esquece De dar o like Aqui embaixo Tenho certeza Que vocês conseguem Fora mano Que olha só A gente fez Um pirulito gigante Mano Merece muito Seu like E siga em todas as redes sociais Estão aqui embaixo Galera E é o seguinte Se você já viu Esse vídeo até aqui Provavelmente Você vai gostar Desse vídeo Que tá aparecendo Aqui do lado Vai lá assistir Mano Você já acabou de ver Esse Então não custa nada Você ir ver outro Mano Com certeza Você vai gostar Ficou muito bom Se inscreva no meu canal Secundário Que tá aqui em cima No meu canal principal Que tá aqui do lado Agora sim galera Até o próximo vídeo Valeu Valeu